Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar zagueiro que está chegando para reforçar a base do Coritiba Estamos falando de Ronald, 21 anos de idade, que jogou a última temporada pela base no Corinthians E chega para fazer parte do plantel coxa branca No vídeo de hoje vamos trazer os números do jogador nas principais competições de base na última temporada Funções que o atleta pode exercer dentro de campo Comparar com jovens defensores do Coritiba E claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação coxa branca Mas não sem antes te lembrar que é muito importante pessoal se inscrever na FBTV Deixar o likezinho no vídeo Ativar o sininho para receber as notificações E compartilhar o nosso conteúdo com os amigos em redes sociais E grupos no WhatsApp só ajuda demais o meu trabalho A continuar a ser desenvolvendo Show de bola Posso contar com a moral de vocês Então vai o último lembrete pessoal, tem link Na descrição tem QR Code Passando na tela para você conhecer os três planos de membros da FBTV Três categorias que ajudam demais o Felipe A manter o canal no ar e todas elas Sem exceção Dão vantagens para você E se eu fosse você Conferir no final do vídeo Porque agora vai começar o nosso scout com os números do jogador Na tela Vamos nessa pessoal, números de Ronald na temporada 2020 Lembrando que o jogador tem 21 anos de idade 1 metro e 90 E esses números que nós estamos vendo são referentes A sua passagem com a camisa do Corinthians No Campeonato Brasileiro Sub-20 E também na Copa São Paulo de 2020 Beleza? Vamos lá 22 jogos para o Ronald nessas duas competições 20 como titular Três gols marcados 57% de rendimento nos duelos defensivos Ficou sim um pouquinho abaixo Da média normalmente a galera exagerada Que no Brasil fica com pelo menos 60% Em contrapartida foi muito bem Nas disputas por cima 75% Um jogador bem alto né 1 metro e 90% É até natural que no contexto da categoria de base Os zagueiros levem sim a melhor Sobre o centroavante Mas não deixa de ser um ótimo rendimento Se eu subir para o profissional e mantiver E síntese vai liderar provavelmente dentro do elenco Coxa Branca Recuperou a posse de bola 178 vezes Uma média boa De 8,3 A cada 90 minutos Já já vamos comparar com outros defensores da base Coxa Branca Bloqueou 15 vezes Chutes dos adversários Acertou 88% Dos passos que tentou Cometeu 34 faltas Tomou 5 cartõezinhos amarelos E não foi expulso nenhuma vez o Ronald Na Copa São Paulo E no Brasileiro Sub-20 De 2020 Beleza? Bem pessoal vendo Esse quadrinho a gente consegue ver Que o Ronald foi sim Uma peça importante Na categoria de base O Corintiano Teve bons números Nos duelos defensivos nem tanto Mas no resto Ele foi bem Conseguiu marcar Três golzinhos Teve sim Uma boa performance Teve um papel importante Na base O Corintiano pelo menos Na categoria Sub-20 Na última temporada Beleza? Vimos a questão Das recuperações Na posse de bola O que significa aquilo Felipe? Será que é melhor Ou pior do que os zagueiros Que passaram pela base Coxa Branca Na última temporada? Para responder Para vocês Na tela Nosso comparador estatístico Aqui da FBTV Selecionei o fundamento Das recuperações Na posse de bola E comparei o Ronald Com alguns zagueiros Que passaram Alguns ainda estão Na base do Coritiba Quase todos em 2020 E um deles Os números em 2021 Aqui faço um asterisco pessoal Conseguir números Nas categorias de base Às vezes não é uma tarefa Tão fácil Quanto atletas Que estão No profissional Então se a gente olhar Para o número da média Nas recuperações de bola Vai ser bem fidedigno Com a realidade Já o número absoluto Pode estar um pouquinho Defasado Porque um jogo Ou outro do Coritiba No sub-20 No sub-23 Pode não ter sido Televisionado Beleza? Vamos lá O que a gente consegue Tirar desse quadro? O Ronald fica abaixo De todo mundo Desse quadro Mas não quer dizer Que esse número De 8,3 Em média Seja ruim É um número Que está acima da média No futebol brasileiro Normalmente os zagueiros Ficam com 7 8 recuperações de bola Ele ficou ali no limite Da média 8,3 A cada 90 minutos Outra observação interessante Jogadores como Abraão e João Fonseca Por exemplo Eles disputaram A maioria das suas partidas Pelo brasileiro Um sub-23 Pelo Coritiba Na temporada passada Já o Ronald Já o Márcio Já o Tales Que os números São até de 2021 Não são De 2020 Ainda estavam disputando Competições Sub-20 Então assim Não consegui trazer Só os zagueiros Do sub-20 Foi o que eu consegui trazer De apuração De dados Então assim Tem um certo Desconto Com os zagueiros Porque eles estavam disputando Categorias diferentes Peço desculpas também Pelas fotos Do Abraão E do João Fonseca Eu não consegui achar Nenhum acervo de fotos Deles com a camisa Quando jogavam no Coritiba O Abraão por exemplo Nem no Coritiba Mas está Só pra vocês terem Uma certa noção De desempenho Percebam que os zagueiros Do sub-20 O Márcio e o Tales São Márcio Por sinal que vem fazendo Um grande ano de 2021 Na base Tem números bem parecidos Com o do Ronald Claro Esse não é o único fundamento Que a gente tem que usar Pra avaliar um zagueiro Mas já dá pra gente Ter uma noçãozinha Pra gente começar A conhecer o jogador Beleza? Membros campeões Do nosso canal Como eu falei Lá no início Que tem um monte de vantagens Para os membros Até essa terceira categoria De plano de membro Que dá direito a um grupo No WhatsApp Com o Márcio Que por sinal Está cheio de torcedor Do Coritiba Lá vão receber Mais um compiladozinho Em vídeo Pessoal Eu separei As últimas 15 vezes Nas categorias de base Que um atacante adversário Teve a bola dominada E tentou superar o Ronald Com uma jogada individual Além desse índice Nas recuperações Na posse de bola Membros campeões Vão poder ver Com os próprios olhos Já um pouquinho De como é o embate Defensivo Do jogador No final do vídeo A galera vai poder ver Quem não for membro Tiver interesse Como eu falei Tem link na descrição Que é recuso na tela Vale muito a pena Beleza? Retomando A nossa análise Para todo mundo O jogador é zagueiro Todo mundo viu Não tem muito mistério Em relação a posicionamento Mas será que o zagueiro Ronald pode jogar Também em outras funções Desempenhou Outras funções Dentro de campo Na temporada passada Na tela Para você poder ver Mapa de movimentação Mapa de calor Como é popularmente conhecido Do Ronald Na categoria de base Em 2020 Fica bem claro Pessoal Por esse quadrinho Que o Ronald Não jogou somente Como zagueiro Em 2020 A gente consegue perceber Pela sua movimentação Ofensiva Que ele jogou também Como volante Claro Um volante 100% voltado Para o jogo defensivo Não era aquele cara Que ficava pesando No campo de ataque Saindo jogando Com a bola dominada Construindo o jogo Próximo da área ofensiva Mas também conseguiu jogar Algumas vezes Não foi uma vez ou outra Não Foi assim Uma quantidade de vezes Razoável Como volante Chegou a quebrar Galo Isso aí já foi mais raro Como lateral esquerdo Perceba como o lado esquerdo É a defesa Praticamente todo Desde a área defensiva Até a intermediária Lá próximo do círculo central Estão bem povoados Bem vermelhos A lateral esquerda Também defensiva É claro Também foi bastante Ocupado Então o Ronald Claro É um jogador de defesa É um zagueiro Mas também pode Numa emergência Jogar como lateral E também Como volante Sempre com funções mais defensivas Não é um jogador Que tem muita qualidade Com a bola no pé Mas fica aí de positivo Também a polivalência Do atleta Beleza? Voltando pra mim Pessoal reta final Do nosso vídeo O que eu acho demais É essa captação Do Coritiba A contratação de Roma De a princípio Sinceramente pessoal Eu acho que é sempre interessante Você estar de olho Nesse mercado De categorias de base Pra reforçar A sua equipe Essa opção De trazer um jogador Para o sub-23 Porque ele tem 21 anos de idade E não vai jogar mais Pelo sub-20 A ideia é que ele seja Observado No brasileiro De aspirantes Pra saber Se ele tem condição De integrar Por exemplo Já em 2021 O elenco De Gustavo Mourinho Eu não gosto muito De contratações Para o sub-23 Beleza? Pro sub-20 Sub-17 Eu acho super válido Para o sub-20 Tenho lá Minhas dúvidas Entretanto Pelo rendimento Que a gente viu Do jogador no sub-20 Dá pra entender sim Essa captação Foi um jogador Que teve muitos minutos Na base corintiana Em 2020 Teve Bons índices E me parece Ser um zagueiro Com alguns bons Predicados Defensivos Sem contar Na questão Da polivalência Se tiver chegando Baratinho Para ser observado No sub-23 E quem sabe Integrar O elenco profissional Pode ser uma boa captação Desde que Esteja chegando Bem barato Beleza pessoal? Dei a minha opinião Falei pra caramba Quero saber de você Torcedor Se gostou Dessa contratação Se porventura Você já conhecia O jogador Se você gosta Dessas captações Para a categoria de base Se você já conhecia O nosso canal O nosso FBScout Se não Se inscreve aí Deixa o like Se já conhecia Deixa o like também E deixa o seu comentário Manda pra todo mundo Que isso ajuda demais O meu trabalho Quem comentar Diz aí que eu também Deixo o meu likezão Deixo o meu coração No comentário de vocês Beleza? Fechei a tampa Do nosso scout Agradeço muito A sua audiência Não esqueça de abrir o link Aqui na nossa descrição Tem redes sociais Tem plano de membros Rafa's Conversation Club Um monte de coisa legal Beleza? Um grande abraço a todos E não esqueça De ativar o sininho Que vem mais scout por aí Valeu! E aí E aí E aí